Salve, salve, meu bombe! Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Hoje eu vim voltar, na verdade, às minhas raízes, um restaurante que eu visito há tantos e tantos anos. No meio do caminho ele mudou de nome. Quando eu era criança eu vinha nesse restaurante e ele se chamava Fulton House. Já há uns seis anos mais ou menos, a gente está em 2024, há uns seis, sete anos mais ou menos ele virou um Petalfish. Esse restaurante é um restaurante super tradicional, aqui do 26, porque ele tem esse formato de navio, e assim, tem frutos do mar e coisas muito gostosas. Aliás, faz muitos anos que a gente não vem no Petalfish. Então a gente vai vir hoje mais uma vez para ver se realmente ainda está gostoso. Vamos mostrar tudo para vocês. Roda a vinheta! Oi gente, eu sou a Francine, esse aqui é o MD1. E no nosso canal você vai ver tudo sobre os parques de Orlando, restaurantes, compras, atrações, extraparques e muito mais. Então eu já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e coloca aqui no comentário o que vocês querem ver no MD1. Agora bora conhecer esse restaurante delicioso, que é o Petalfish. Na entrada do restaurante tem esse cardápio, com todos os itens do menu e valores também. Então você consegue dar uma olhada e visualizar já sabendo o que esperar dele. Gente, olha essa vista, parece que você está almoçando em alto mar. Esse restaurante é um restaurante super premiado e especializado em frutos do mar. E o que torna ele mais diferente ainda, é verdadeiramente parecer que você está dentro de um barco almoçando. Então isso é incrível. De entrada nós pedimos essa guacamole, mas ela é uma guacamole diferente, porque ela vem com carne de caranguejo. Nunca pensei que fosse combinar, mas vou te dizer, combina muito. Ela vem muito bem servida, serve até 4 pessoas e custa 38 dólares. Eu achei que valeu super a pena. E nós também pedimos limonada de morango com manjericão. Outra novidade para mim, manjericão no suco ficou super refrescante. Tem prato de frangos, carnes e saladas, mas como falei, a especialidade aqui é frutos do mar. Eu pedi um catfish, que é um peixe empanado com uma saladinha e um molho de mostarda de jão. Delicioso! Amei meu prato! Já o Kiko foi de shrimp po' boy. É um sanduíche de camarão empanado que vem muito bem recheado e uma maionese que é feita na casa mesmo. Deliciosa! Olha o tanto de recheio que vem! Já na sobremesa, eu pedi a tortinha de limão e o Kiko foi de cheesecake. As duas estavam muito gostosas. Se você gosta de coisas bem doces, vai na tortinha de limão, porque ela estava bem docinha, muito boa. E depois do almoço, nós decidimos dar uma voltinha pelo restaurante para poder mostrar para vocês os outros ambientes deste lugar. Gente, o deck é uma coisa maravilhosa. A vista aqui de cima é simplesmente surreal. E se vale a indicação, se você vier para o jantar, peça para poder comer ali no deck. Ele abre somente à noite, no final da tarde. Não fica aberto durante o almoço, mas é muito lindo. Olha essa vista! Aqui no terceiro andar, a gente tem esse deck, que é lindo e é uma delícia, mas, obviamente, que tudo que é bom tem uma restrição. Esse deck só abre à noite. Mas, enfim, se for à noite, a sua visita, com certeza, vale tentar uma reserva aqui nesse terceiro andar e jantar com essa vista. E essa foi a nossa visita ao Petal Fish, que eu vou dizer, Francine, depois de muitos anos, continua mais do que recomendado. Vale muito a visita. Não esqueça de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal para ser notificado toda vez que tiver vídeo novo. E coloca nos comentários o que você achou desse restaurante e o que você gostaria de ver aqui no MD1. É verdade. Afinal de contas, o MD1 não é sobre um destino. É sobre plantar sonhos. E colher sorrisos. Tamo junto. Tchau, tchau.